E vamos começar o programa de hoje falando sobre modernidade, sobre globalização. Sim, estamos na era da globalização, da tecnologia, não é? Da comunicação, mas o que será que isso tem influenciado aí na mente, na cabeça das pessoas? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o doutor Italo Venturelli, que é neurologista e vai falar um pouquinho pra gente sobre a globalização e os novos, como é que chama? Os novos quadros, sintomas psíquicos, né doutor? Boa tarde, primeiro, é um prazer sempre recebê-lo aqui nesse programa, você sabe que eu adoro quando você vem aqui conversar com a gente. Bom, mas hoje nós vamos falar de globalização. O que é a globalização, o que é a tecnologia, tem a ver aí com os aspectos psíquicos do ser humano? A globalização, na realidade, ela começou lá com o Colombo, né? Quando ele saiu de lá e falou, gente, tem mais coisa que a Europa, né? Primeira globalização, passou por aqui. Depois a revolução industrial, né? Que ela foi buscar várias pessoas pra baratear o custo das coisas. E depois, com o advento da tecnologia da internet e tudo tal, nós temos a terceira fase da globalização. Essa é muito bonita, muito importante, deu um boom danado, muito grande, mas acaba gerando sintomas novos. A família muda muito nos últimos 70 anos. Sim. Todo mundo jantava junto. Hoje em dia, você janta na hora que você chega porque você liga o micro-ondas, né? Tem outros sintomas. E dificilmente um ser humano consegue ficar sozinho, quietinho consigo mesmo. Ele já pega um celular ou ele já clica. A gente clica. É importantíssimo clicar, né? Ficar ligado. Só que o ser humano, ele precisa do contato físico, tete a tete. Então, você pode deixar... O seu menino tem que usar a internet, tem que usar porque ele vai trabalhar com isso. Só que uma parte do dia, ele precisa de conviver com outras pessoas. Viver é uma coisa, conviver é outra coisa. Sim. Você precisa conviver. Ficar lado a lado, né? Ver que o outro é maior, você não pode falar tudo o que você pensa para o maior. Você tem que articular. Você tem que saber como se comportar. E em qualquer empresa, como na sua aqui, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Sim. Você tem que trabalhar em equipe. Porque ao mesmo tempo que o computador, o celular, ele te dá muita informação, você está só com o celular. Você está só no computador. Os botões, eles são muito rápidos. As pessoas no dia a dia, elas não têm resposta tão rápida. Você faz e você quer que o outro já responda. A sua paciência some. Em relação ao outro. No dia a dia. Então, o que se fala muito é que muitos relacionamentos, hoje em dia, terminam por causa disso, porque você quer resposta imediata. Você quer coisa muito rápida. E eu falo muito do Freud e do Lacan. O Lacan dizia que todo mundo tem paróquia. Paróquia é o seguinte, você tem uma turminha que fala de futebol, você tem uma turminha que fala de luta, você tem uma turminha que fala de televisão, você tem uma turminha que fala de arte. Nós temos paróquias. Então, nós estamos acostumados a conversar com pessoas que falam a mesma coisa. Mas a gente tem que acostumar a ser mais eclético e mais universal. Nós temos que conversar com as pessoas. Mas a gente vê que isso já chega também na tecnologia. Nós temos paróquias, as nossas paróquias estão nos grupos de WhatsApp. Estão. Grupo da escola, grupo do trabalho. Sim. Né? Mas isso gera um outro sintoma que nós estamos conversando nos bastidores, que é, por exemplo, quantas curtidas eu tive. A menina vai no consultório e fala assim, não tive curtida. Fica... é uma neurose, é uma necessidade de avaliação, de aprovação o tempo inteiro. Minha foto foi ridicularizada. Mas nós temos necessidade da avaliação do outro. Nosso aparelho psíquico, ele é moldado pelo outro. Mas nós estamos preparados. Ok, a gente precisa da avaliação. Mas nós estamos preparados para ouvir as críticas? Porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente permite que o outro nos critique. Sim. As pessoas estão preparadas? De maneira alguma. Sua pergunta é maravilhosa. Dá para eu entrar no tema. O sintoma principal do mundo hoje se chama-se angústia. Por quê? O ser humano, ele está dentro de um discurso falado. Nós somos falados. Quando a criança nasce, a mãe fala, que bonitinho, cabelinho, gordinho, né? Nós somos falados. O ser humano é falado pelo discurso. Então, a maior parte do tempo, nós não conseguimos, nós ficamos... A palavra nos liberta, mas ela nos prende ao mesmo tempo. Então, à medida em que você não consegue falar do seu desejo, das suas coisas... Porque a sociedade fala, não. A religião fala, não. A filosofia fala, não. Guarda, eu tenho pronto para você. Quando você não fala das suas coisas, é uma angústia danada. E nós ficamos muito frágeis à observação do outro. Isso a gente ouve no consultório o dia inteiro. Uma pequena palavra mata uma pessoa. O mundo, ele consiste não só nos dados de realidade. O mundo, ele existe no que nós imaginamos dele. E no que nós simbolizamos dele, no que nós guardamos para nós dele. A maior parte do mundo hoje é da imagem. Você vê que a imagem, nós passamos o tempo inteiro... Será que combina isso com isso? Será que isso combina com aquilo? Nós estamos dependendo de um outro. Como se fosse um ser aqui, que fica do meu lado. Tudo eu penso assim, será que combina? Será que eu penso? Além do mecanismo de censura, nós somos marcados pelo grande outro mesmo, que é o Jacques Lacan que fala. Para você sair um pouco disso, só você realmente indo num analista, conversando, numa psicóloga, ou num programa como o seu, que já ilustra muito as pessoas. Porque nós ficamos subjulgados mesmo do outro, mesmo do outro que não exista na realidade. O Lacan diz que existe uma... parece que está existindo uma grande festa que você não foi convidado, né? É, exatamente. Parece que está todo mundo acontecendo uma coisa maravilhosa no local e que você não consegue ter acesso a isso, né? Mas a gente procura mostrar a parte boa da gente, a parte imaginária. Porque todo neurótico, a maioria de nós que conversamos assim, nós temos umas neuroses, né? Sim. O neurótico, ele tem um mito sobre ele, ele tem uma história sobre ele, que nem sempre é verdadeira. Mas ele jogou com fulano de tal, ele treinou com fulano de tal, ele já participou disso. Nós temos uma imaginação de uma historinha nossa. E a gente procura passar essa história nossa. Pois é, mas essa história nem sempre é real e cria no outro uma frustração. Cria. Porque não foi convidado para a mesma festa, né? Então, a pessoa fica frustrada na vida e isso tem causado problemas nos adolescentes, problemas graves. A gente vê aí adolescentes com índice alto de adolescentes com depressão, de adolescentes com tentativas de suicídio, dentro de uma frustração desse mundo moderno, né? Isso é porque a sociedade toda, ela cria uma idealização. Você tem que ser isto, né? Então, as pessoas ficam tentando ser isto. Mas nós temos as questões nossas. Nós temos defeitos, temos frustrações, temos um monte de coisa, né? É que muitas vezes também a própria pessoa, ela não quer aceitar essas limitações, né? Uma das principais coisas que a análise faz, num psicólogo, é mostrar que você não é todo poderoso como você é, que você não sabe tudo o que você pensa, você está cheio de limitação, você fica mais humano. Nós estamos ficando pouco humanos. A família também, muitas vezes o pai ou a mãe, não conta os problemas que tiveram, conta só o sucesso que tiveram. Sim. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, o filho falasse, poxa, eu vou querer ser como meu pai fazia isso, eu não consigo ser tão bom quanto meu pai. Porque a coisa mais difícil do mundo, esse é um tema psíquico, que é você ir além do seu pai. É você conseguir ter mais sucesso que o seu pai teve, mais sucesso que a sua mãe teve. Isso gera, freia, fala, nossa, será que eu vou além? É difícil ir além. É, não quer negar o heroísmo do pai e da mãe, né? Exatamente. Puxa vida. Doutor, então, nesses tempos modernos, esses tempos modernos nos trazem a angústia, a síndrome do pânico, pânico, depressão, O que mais que a gente pode dizer? Ansiedade? Na realidade é um nome só, chama neurose de angústia. É do Freud, já falou isso em 1910. É que a gente vai dando outros termos para ir aperfeiçoando, né? Mas na realidade é um medo do outro. É quase sempre o medo do outro. De você não conseguir falar tão bem quanto o outro quer, quanto o outro pensa. Você não se vestir tão bem, você não estar tão bem, não ter um emprego tão bem, tão bom. Então acaba gerando um medo. Muitas vezes não sai de casa, né? Gera o pânico, não sai de casa. Gera a droga, porque ele precisa de uma fuga. A fuga psíquica maior é a droga. Ou é o vício, de qualquer forma, ou é comprar tudo. Sim. Compro tudo. O pensamento vai ficando tão insuportável para a pessoa que ela passa o ato. Ela está tão triste que ela vai comprar esse sapato. Você sai de uma sessão de análise, você sai muitas vezes, você não sabe nem do seu carro, muitas vezes. Você quer comprar isso, você quer comprar coisa e outra coisa. Se o vizinho comprou um carro branco, você tem que comprar um carro branco. Como é que pode, né? Porque nós nos baseamos no outro. É difícil você descolar-se disso. Descolar-se do que a mídia muitas vezes manda você ter. Manda você usar. Não estou dizendo que está errada a mídia. Está errado você de se esconder completamente nisso. Se escravizar também, né, doutor? Viver em função disso. Só em função disso. Eu tenho que ter aquela bolsa. Mas já é um quadro patológico mesmo, né? O consumo exagerado, a pessoa consome sem parar, é o vício. Sem parar. É uma fuga também. Sem parar. É uma fuga. É o modo contínuo do desejo. O ser humano, ele precisa desejar. Aí quando ele consegue o que ele quer, ele não vai desejar outra coisa. Lógico, escapa outro. Isso é uma coisa muito interessante nos relacionamentos amorosos. Porque principalmente a mulher, a mulher precisa desejar mais do que o homem. Porque é assim, é um livro que chama... Por que José casar com Maria? Porque Maria faz um buraco e José tampa. E Maria faz um outro buraco e José tampa. Então é por isso que eles se dão bem. Olha... Porque uma gosta de fazer buraco, a outra gosta de tampar. O problema é se os dois querem fazer um buraco ou os dois querem tampar. O problema é você não deixar a mulher fazer buraco. Ela precisa desejar. A mulher precisa ser cortejada, a mulher precisa ser amada. A mulher que move o mundo, né? Se não fosse a mulher, o homem estaria na primeira caverna lá até hoje. Porque ele não reclama. A mulher é que fala, não está bom aqui. Vamos sair. Vamos mudar. Vamos fazer. Quero mudar a generação. Mas ainda bem. Porque ela faz o mundo andar. A questão feminina, a globalização é feminina. Você pode ver que o homem ficou muito mais feminino. O homem hoje em dia usa shampoo. Ele usa... Não é igual aqueles homens que usavam sabão de coco, não é? Ele fica mais vaidoso, ele usa perfume. Ele depila, tem homem que depila, tem homem que alisa o cabelo. A globalização ficou mais... A globalização, ela é feminina? Que interessante, doutor. Ah, é pano para manga essa conversa. É muita conversa mesmo. Muito bom. Mas nosso tempo está acabando, doutor. E eu adoro conversar tanto com você, mas outras oportunidades virão e nós vamos conversar mais. Está bem. Combinadíssimo? Combinado. Muito obrigada, então, pela sua participação. Que delícia. Mundo globalizado é isso aí, está vendo? Até os médicos, os cientistas também ficam antenados aí, porque tudo muda para eles também. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Música Música Legenda por Sônia Ruberti